Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma receita super bacana de bolo de pote de churros, uma receita muito gostosa, muito saborosa, que você pode fazer aí na sua casa e faturar uma renda extra com essa receita, é isso mesmo, você pode fazer e vender e ela fica maravilhosa e todo mundo vai adorar e você vai sempre ter encomenda dessa receita, também dá para vender de venda direta na rua, então aproveita, anota a receita, faz aí na sua casa se você está precisando de uma renda extra ou então se você quiser fazer só para comer com a sua família, é uma delícia, é sensacional, eu espero que você goste, meu nome é Polly Belém, se você ainda não conhece esse canal, aproveita e se inscreve, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho, inscreva-se, dá um like nesse vídeo para mim, tá bom? E aqui embaixo na descrição do vídeo tem todas as informações que vocês precisam, tem as minhas redes sociais, tem os ingredientes que foram usados nesse vídeo e também tem uma deliciosa postila com várias outras receitas de bolos no pote se vocês quiserem, então basta olhar aqui a descrição do vídeo para anotar todos os ingredientes que vocês precisam para fazer esse bolo no pote aí na sua casa E a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar uma lata de leite condensado na panela de pressão, é bom que seja uma lata ao invés dasquelas caixinhas porque a lata vai cozinhar bem melhor E aí eu vou encher de água até cobrir a minha lata Agora é só levar para o fogo, depois que pegar pressão deixa mais 40 minutos Para fazer a nossa massa a gente vai colocar numa tigela as claras de 3 ovos Lembrando que todos os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo e a gente vai bater muito bem essas claras Depois de bater muito bem você pode ver que ela não desce ó Muito bem batidinha, a gente vai reservar e vai continuar a receita em outra tigela ou você pode tirar daqui para continuar nessa mesma tigela, ok? Bom, agora a gente vai colocar nessa tigela as gemas A manteiga E o açúcar E a gente vai bater isso muito bem até se transformar em um creme bem fofinho Bom, então agora eu vou colocar a canela em pó, que faz toda a diferença nessa massa E eu vou batendo, intercalando o leite e a farinha de trigo Lembrando mais uma vez que todos os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo As medidas corretas para vocês darem uma olhada e anotar Música 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 Por último, eu vou colocar aos poucos a minha clara em neve. Bem delicado, mexendo de forma bem delicada com a espátula, não mais com a batedeira. E é só ir incorporando de baixo pra cima. A gente quer uma massa bem airada e fofinha. Vou adicionar o fermento. Adicionei o fermento pra concluir. E a gente já vai levar pro forno, que já tá pré-aquecido a 180 graus. E essa massa, ela assa bem rapidinho. 30 minutinhos no forno ou até dourar, tá bom? O forno é uma coisa muito individual. Mas aqui em casa, com 30 minutinhos no meu forno, ela já tá pronta. Então, depois de 30 minutinhos, você pode começar a dar uma olhada. Respetar um palitinho pra ver se ela já ficou pronta. Bom, então agora é hora de montar os nossos bolinhos de pote. O que que eu fiz? Eu esfarelei o meu bolo. Olha que linda a cor que esse bolo fica. Por causa da canela. Eu esfarelei que assim fica mais fácil a gente montar o bolo no pote. Vou botar um pouco do doce de leite. Bem pouquinho, só pra aparecer no fundo. Ó, fica esse detalhezinho aqui no fundo. Vou colocando o bolo. Vou dar uma ajeitada. Eu fiz também uma calda. Metade de uma lata de leite condensado e 500 ml de água. Eu vou umedecer um pouco esse bolo. Pra ele ficar bem molhadinho, bem gostoso. Vamos lá. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha como fica uma graça o nosso bolo de pote e como fica lindo. Aqui você também pode usar bico de confeitar, fazer umas pitainhas para ficar muito mais bonito. Mas eu fiz assim para mostrar que qualquer pessoa pode fazer, mesmo se você não tiver bico de confeitar em casa. E para dar um charmezinho e como é um bolo de churros, eu vou polvilhar açúcar e canela por cima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri